Excelente. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Educação Continuada da Caliper Escola de Imagem. Toda terça-feira às 18 horas, com tema de medicina fetal e ultrassonografia obstétrica. E hoje o convidado é o nosso anfitrião de sempre, professor doutor Manuel Sarno, professor associado de obstetrícia da UFVA, mestre doutor em toco de ginecologia pela Unicamp e pós-doutor em medicina fetal pelo Fetal Medicine Foundation de Londres. Nosso sócio fundador, nosso amigo, nosso professor, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de ultrassonografia nas perdas gestacionais. Valeu, Rafa. Obrigado. Sem mais delongas, vamos começar aqui a apresentação. Então, hoje a gente escolheu esse tema, que é a ultrassonografia na perda gestacional, que na verdade é um capítulo do livro, que eu tive o prazer de editar esse livro junto com o professor Ricardo Barini e o professor Marcelo Cavalcante, dois mestres e grandes amigos. E esse capítulo eu tive a honra de escrever junto com o professor Kipris Nicolaides e o professor Hans de Acoleca, ambos do King's College Hospital, onde eu tive o prazer de trabalhar nos últimos dois anos, eu retornando agora para Salvador. Então, a gente vai dividir, a gente dividiu, na verdade, esse capítulo em duas partes. Primeira parte sobre os critérios diagnósticos da perda gestacional no primeiro trimestre. E depois, na segunda parte, a predição do aportamento tardio e óbito fetal. Deixa eu só ver aqui que não está passando agora. Então, quais são os critérios da perda gestacional precoce? Abaixo de 11 semanas, esse é um tema que a gente até já abordou em uma das outras sessões aqui de terça-feira, mas é interessante a gente estar sempre relembrando. Então, as possibilidades diagnósticas numa gravidez, uma perda gestacional precoce, tem basicamente cinco possibilidades. Uma gravidez de localização indeterminada, uma gravidez de viabilidade incerta, o próprio abortamento, a gestação ectópica ou a gestação viável intrauterina. A gente não aborda aqui a neoplasia trofoblast gestacional, que faz parte da tria do diagnóstico diferencial do sangramento do primeiro trimestre, mas falando em perda gestacional precoce, esses são os critérios clínicos quando a gente aborda essa gestação inicial. A documentação na gestação inicial, a gente deve fazer o diâmetro médio do saco gestacional em milímetros e a medida da vesícula vitelínica também em milímetros. Esses são dados que a gente deve colocar no nosso laudo. O comprimento cabeça nádega pode ser feito tanto no corte coronal como no corte sagital, também em milímetros, e o batimento dos cardios embrionários, principalmente pelo modo M abaixo de 10 semanas, que existe um risco teórico de um efeito térmico que a gente deve tentar evitar o Doppler pulsátil nessa fase. Então, os parâmetros para o diagnóstico de gestação inviável, abaixo de 11 semanas, eles foram determinados por esse trabalho, publicado no New England Journal of Medicine, e você tem parâmetros um pouco diferentes do que a gente utilizava anteriormente. Anteriormente, a gente utilizava um ponto de corte do comprimento cabeça nádega de 5 milímetros. Hoje, a gente utiliza 7 milímetros, justamente porque esse trabalho demonstrou que entre 5 e 7 milímetros ainda tinha possibilidade de algum erro e com 7 milímetros a gente pode ficar extremamente tranquilo em dar o diagnóstico de gestação inviável quando você tem um embrião que mede pelo menos 7 milímetros sem batimento cardioembrionário. Lembrando que esses parâmetros são para o ultrassom transvaginal, não para o via transabdominal. Então, toda vez que você fizer um ultrassom transabdominal e não conseguir visualizar o batimento, é interessante a gente complementar por via transvaginal. Muitas vezes a gente já começa o exame por via transvaginal porque a gente já sabe que a paciente tem uma gestação inicial. Mas algumas vezes ela vem para o morfológico do primeiro trimestre e você se depara com uma gestação mais precoce do que o esperado. E aí, nesse caso, se você já conseguir identificar o embrião, medir o comprimento cabeça-náloga, identificar o batimento e estiver satisfeito com o seu exame, não há necessidade de você complementar por via transvaginal. Mas todas as vezes que você tiver dúvida, é interessante complementar por via transvaginal. Quando a gente mede o diâmetro médio do sacro gestacional e esse diâmetro médio, ele tem pelo menos 25 milímetros, é obrigatório a presença do embrião. Então, se eu tiver um diâmetro médio de 25, 27, 30 milímetros, pelo menos 25 milímetros e não estiver visualizando o embrião, também essa gestação, ela não vai à frente, a gente pode fechar o diagnóstico de gestação enviável. Quando a gente tem uma ausência do embrião com batimento cardioembrionário, depois de 14 dias, após o ultrassom apresentar sacro estacional sem vesícula vitelínica, então eu também posso fechar. Porque muitas vezes a gente não precisa ficar esperando um terceiro exame. Com dois exames, a gente consegue definir a viabilidade ou não da gestação. Agora, se eu tenho um ultrassom que apresenta sacro com vesícula vitelínica e eu não tenho um embrião com batimento 11 dias depois, eu também posso fechar com uma gestação enviável. Aqueles parâmetros de viabilidade incerta, ou seja, eu não sei se a gravidez vai evoluir ou se trata de uma gestação enviável. Quando é que eu posso pensar numa gestação de viabilidade incerta e aí sim eu devo repetir esse exame com pelo menos 7 dias, dependendo do parâmetro eu vou mostrar de 7 a 14 dias quais os parâmetros para a gente definir o intervalo entre o próximo exame. Então, toda vez que eu tiver um comprimento cabeça nádega menor que 7 milímetros e ausência de batimento, um diâmetro médio do saco entre 16 e 24 milímetros e ausência de embrião, ausência de embrião com batimento cardioembrionário entre 7 e 13 dias após o ultrassom com o saco gestacional e entre 7 e 10 dias com saco gestacional e vesícula vitelínica. Ausência de embrião com amenorréa de 6 semanas, ou seja, a paciente tem um atraso menstrual de 6 semanas e eu não vejo o embrião ainda. Eu tenho membrana amniótica e vesícula vitelínica não visualizadas, a vesícula vitelínica é hidrópica, maior que 7 milímetros, ou o saco gestacional é desproporcional à idade gestacional, ele é pequeno para a idade gestacional. Então, existem tabelas, mas subjetivamente a gente consegue também visualizar bem essa discrepância entre o saco gestacional e a idade gestacional. O saco gestacional sem embrião, eu estou fazendo ultrassom, vejo o saco gestacional, não vejo o embrião e não vejo a vesícula vitelínica. Quanto tempo depois eu preciso repetir esse ultrassom para definir a viabilidade? Então, nesse caso, eu repito o exame com 2 semanas, 14 dias. Se eu vejo a vesícula vitelínica, mas não vejo o embrião, esse exame deve ser repetido com 11 dias. E se eu tenho um comprimento cabeça-análaga abaixo de 7 milímetros, sem batimento, eu vou repetir esse exame com 7 dias. Então, se eu estou um pouco mais avançado, eu repito esse exame com 7 dias. Se eu estou um pouco mais precoce, essa gestação sem embrião, sem vesícula vitelínica, eu tenho que dar um pouco mais de tempo para essa gravidez demonstrar a sua viabilidade. Vamos avançar um pouquinho mais, passar dessa fase do primeiro trimestre e a gente vai falar agora um pouco da predição do abortamento tardio entre 12 e 24 semanas e a prevenção e a predição do óbito fetal acima de 24 semanas. Então, o óbito fetal é um problema de saúde pública em todo o mundo. A gente tem aqui, basicamente, 10 a 12 países que representam dois textos dos casos de óbito fetal no mundo e a gente pode perceber aqui nesse gráfico uma diferença aqui dos países africanos, subsaarianos, com os países mais desenvolvidos aqui, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, demonstrando aqui uma taxa de óbitos fetais a cada mil nascidos vivos que varia em torno de 5 a 10 óbitos até, impressionante, 170, 180 óbitos em países como Angola e Nigéria, por exemplo. Aqui é um gráfico na Europa, em 2014, a França lidera esse número, que é 5 óbitos a cada mil nascidos vivos e a Finlândia tem a menor taxa de óbito fetal no mundo de dois óbitos a cada mil nascidos vivos. E a Inglaterra, que é o trabalho que eu vou demonstrar um pouco mais para frente, se situa numa condição não tão boa entre os países envolvidos e é um desafio que eles colocaram para reduzir a metade essa taxa de óbitos fetais. Então, a própria OMS e a Unicef, eles fizeram um plano de ação para evitar esses óbitos, que são óbitos, na sua grande maioria das vezes, preveníveis. O objetivo é reduzir para 12 a cada mil nascidos vivos nos países de alto risco. Então, você trazer de 40 a 50 óbitos no Paquistão, por exemplo, ou mais de 100 nos países africanos, trazer para 12 por mil nascidos vivos. Em 2015, a gente teve 2,6 milhões de óbitos fetais no mundo, sendo que 97% ou 98% desses óbitos em países subdesenvolvidos. Então, não existe país desenvolvido com alta taxa de óbito fetal, como também não existe país subdesenvolvido com baixa taxa de óbito fetal. Então, são duas coisas que andam juntos, assim como mortalidade materna também. Então, aqui dois exemplos, a Finlândia e Angola como o melhor e o pior cenário. Então, o Brasil, como é que ele se situa? O Brasil não é tão ruim como a África e países asiáticos, mas também não é tão bom como a Europa. Então, ele se situa num patamar intermediário de 9 a 10 óbitos a cada mil nascidos vivos. E aqui a região Nordeste é a região onde tem o maior número de óbitos e ele ultrapassa 10 óbitos a cada mil nascidos vivos. E existe aí um desafio para a gente reduzir essa taxa de óbitos maternos. E o que a gente pode fazer para tentar reduzir essa taxa de óbito materno, de óbito fetal? A gente pode usar modelos preditivos. Existem vários modelos preditivos de mal passado obstétrico, de história pregressa, uso do dopla de artéria uterina, o morfológico do primeiro trimestre, com a tranuncia senucal, o ducto venoso. E a gente pode utilizar também um teste bioquímico como o PAPEI, O PAPEI, no primeiro trimestre, ele também é um fator preditor do óbito fetal. Então, baixos níveis de PAPEI, ele se correlaciona com insuficiência placentária e óbito fetal. Então, antes da paciente engravidar, se a gente conseguir reduzir peso, diminuir tabagismo, melhorar a qualidade de vida dessa futura gestante, controlar a diabetes e hipertensão, caso ela tenha, a gente consegue melhores resultados gestacionais. Um dado objetivo que a gente consegue no seu exame é a medida do colo uterino e também o histórico anterior de parto prematuro. Se ela tem um histórico de parto prematuro, a gente vai seriar essa medida do colo uterino a cada duas semanas, entre 16 e 24 semanas. Mas a presença de um encurtamento do colo uterino no exame obstétrico de rotina no morfológico do segundo trimestre, ele é importante para a gente fazer essa predição da perda gestacional entre 12 e 24 semanas. Além da medida do colo, a gente tem outros sinais, são sinais menores de prematuridade, como o afunilamento, o ecoglandular endocervical e a presença do sludge no líquido amniótico. Então, aqui é uma foto de uma medida do colo do útero. Aqui do lado esquerdo, uma medida normal com a presença do ecoglandular e o orifício interno totalmente fechado. No lado direito, você já tem um outro cenário, que é uma dilatação do colo, uma abertura do orifício interno, a presença aqui do sludge e a ausência do ecoglandular. Então, esse é um caso de alto risco de parto prematuro e de perda gestacional de um aborto tardio e aqui você tem um quadro de baixo risco. Existem calculadoras que a gente pode lançar mão para fazer um risco individualizado de cada gestante para saber qual percentual de chance que ela tem de desenvolver um parto prematuro. Então, no próprio site da Fetal Medicine Foundation, a gente pode colocar aqui o histórico o pregresso dela de uma perda gestacional, por exemplo, nesse caso, entre 16 e 23 semanas. Então, por si só, ela já tem um alto risco de parto prematuro. E aqui uma medida do colo de 20 milímetros entre 20 e 26 semanas. E aqui ela tem um risco de quase 20%, em torno de 20%, de ter um parto abaixo de 37 semanas e de 3% abaixo de 28 semanas. Então, nessa situação, a gente pode lançar mão de algumas medidas, como o uso da progesterona ou a própria cerclagem, que já ficou extremamente debatida se tem algum papel. E hoje a gente sabe que a cerclagem feita em bons serviços, em boas práticas, você consegue reduzir as complicações e as perdas gestacionais. Aqui, por exemplo, a meta-análise 2015, demonstrando 10 estudos, comparando a conduta expectante naqueles casos em que há um risco elevado de perda gestacional tardia do segundo trimestre, comparando com a cerclagem de resgate. Então, nesse grupo foram 272 gestantes, nesse grupo 485 gestantes. E, claramente, a gente tem um benefício, tanto no nível de abortamento, como na idade gestacional do parto, como no peso ao nascimento, uma vantagem para a cerclagem de emergência. Essa conduta foi, volto a dizer, extremamente debatida, é um tema ainda controverso, mas a gente acredita que ainda tem espaço para uma abordagem desse tipo. Esse trabalho foi uma compilação de 17 mil pacientes, em 2014 e 2017, no hospital na Inglaterra, que eu tive o prazer de trabalhar com o professor Ranjit, o Medway Maritime Hospital. E eles conseguiram reduzir as taxas de complicações. E como é que a gente vai conseguir prevenir o óbito fetal? A gente falou antes da cerclagem, na verdade a gente não está prevenindo o óbito fetal, mas está prevenindo a perda tardia, a perda do segundo trimestre tardio. E, no terceiro trimestre, como é que a gente vai conseguir prevenir esse óbito fetal? Então, a primeira coisa que a gente tem que discutir é qual é esse ponto de corte dessa gestação mais tardia. 20 semanas, 22 semanas, 24 semanas. A gente considerou 24 semanas, que é o que o Royal College considera, apesar que o Colégio Americano considera 20 semanas, o AMS considera 22 semanas, mas a gente considerou 24 semanas, justamente que a diferença da viabilidade é fetal. Abaixo de 24 semanas, não existe a possibilidade de sobrevida real. Claro que existem casos extremos, como 23 semanas e alguns dias e tal, mas a viabilidade real, você começa com 24 semanas. Então, a gente coloca esse ponto de corte. E por que ocorre esse óbito fetal acima de 24 semanas? Então, basicamente você tem as cromossomopatias, as malformações fetais, a prematuridade extrema, que pode ser espontânea, como eu mostrei anteriormente, pelo colo uterino, a gente consegue prevenir. E a atrogênica, quando ela desenvolve alguma insuficiência placentária ou uma DEG grave, alguma alteração clínica, que eu tenho que fazer o parto prematuro. E também a hipóxia fetal, que pode ser aguda, no caso da vasa prévia, ou crônica, no caso da insuficiência placentária. Então, nas cromossomopatias, nas malformações fetais, a gente não consegue intervir do ponto de vista de tratamento e de prevenção, a não ser nos países em que você tenha a possibilidade de interrupção da gestação. Aí, nesses casos, eles fazem a interrupção, não é a prevenção, mas seria uma resolução do problema. Para a nossa realidade, o que a gente pode intervir é justamente na prevenção das complicações que podem levar a uma prematuridade espontânea e ou iatrogênica e também na hipóxia fetal. Então, é importante a gente falar do rastreio de vasa prévia, que é uma coisa que a gente não tem, inclusive, o costume de fazer na rotina. Mas é interessante a gente incorporar essa rotina, porque não é tão raro. Veja que a prevalência nessa população também, lá em Medo, é de quase 30 mil casos entre 2011 e 2016. Houve a detecção de 13 casos de vasa prévia e a prevalência de 1 para 2 mil. Então, não é tão raro. E o desfecho nessa casuística foi de 0% de óbito fetal, 69% de cesárea letiva, 31% de cesárea de urgência, prematuridade abaixo de 34 semanas, 46%. A média da idade gestacional do parto foi 34 semanas e 2 dias e a mediana do peso 2,150 kg. Então, na presença da vasa prévia, o ideal é que a gente programe esse parto por via alta, em torno de 34 semanas, para você evitar um parto espontâneo e assim você reduz a possibilidade de óbito fetal. Quando é que você vai fazer isso? Você checa a inserção do cordão entre 11 e 13 semanas, vê se existe a inserção velamentosa ou se tem placenta sustenturiada. Se essa placenta é prévia, a gente vai ter um cuidado maior. Também nos casos de gemelidade e pós-fertilização in vitro são os fatores de risco para a vasa prévia. Com 20 a 24 semanas, ao medir o comprimento cervical, a gente também vai olhar com o Doppler colorido e vai identificar se existe algum vaso passando à frente da apresentação, à frente do orifício interno. Eu, durante o treinamento lá no King's College, eu tive um caso que a paciente se recusou a fazer a avaliação transvaginal, não tinha uma inserção velamentosa de cordão, a gente não deu o diagnóstico de vasa prévia e o bebê foi a óbito no parto. Quer dizer, o diagnóstico foi feito da pior forma possível com sangramento intraparto. Então, quando a gente vai vivendo essas situações, a gente acaba ficando mais atento, mais preocupado. Espero que vocês não passem por essa situação e aprendam a fazer a detecção da vasa prévia antes de acontecer uma situação dessa com vocês. Uma outra situação que pode levar ao óbito fetal é a insuficiência placentária. Então, a gente consegue fazer o rastreio da insuficiência placentária. Esse é um trabalho que envolveu mais de 120 mil gestantes com uma taxa de óbito fetal de 0,4%, ou seja, uma taxa de 4 a cada mil gestações e demonstrando claramente que o óbito fetal foi pelo menos duas vezes mais frequente nos casos em que havia restão de crescimento associado ou não à pré-eclâmpsia. Então, aquele óbito fetal abaixo de 32 semanas, se você considerar os pacientes que desenvolveram restão de crescimento em insuficiência placentária e ou pré-eclâmpsia, a taxa 80% desses óbitos foram nesse grupo, enquanto que 41% no grupo sem essas comorbidades. Enquanto 32% a 36%, 51%, e 32% a 36% sem essas comorbidades, 20%, e acima de 37 semanas os óbitos fetais nesse período foram mais frequentes naquelas pacientes sem comorbidade. Então, as pacientes com comorbidade acabam tendo desfechos mais precoces do óbito fetal do que aquelas pacientes que são ígidas, digamos assim. Então, quando a gente faz um rastreamento de pré-eclâmpsia e faz uma prevenção da pré-eclâmpsia com aspirina, a gente também está fazendo a prevenção do óbito fetal. Então, esse foi um trabalho que foi publicado em 2018 e foi um estudo hipotético dizendo o seguinte, se a gente evitasse a pré-eclâmpsia e a restão de crescimento com os da aspirina, quantos por cento daqueles óbitos fetais, e nesse grupo do aspir houve 204 óbitos, se a gente utilizasse aspirina para todas as pacientes com risco de pré-eclâmpsia acima de 1 para 100. Então, dados estatísticos chegaram à conclusão que o óbito poderia ser evitado em 77 desses 204 óbitos, ou seja, 38% de redução. Então, muito se discute se vale a pena ou não usar aspirina também para aquelas pacientes que têm um mal passado obstétrico e a resposta é sim, a gente pode extrapolar um pouco dos dados do aspir, principalmente aquelas pacientes que têm um risco de pré-eclâmpsia acima de 1% e o próprio software da FMF também pode calcular o risco de restrição de crescimento e você também pode utilizar esse parâmetro de 1 para 100 e utilizar aspirina. Não teria problema a gente fazer isso e a gente faz isso, acaba fazendo isso lá na Fetal Medicine Foundation, certo? Como é que a gente vai fazer a estratificação do risco de restrição de crescimento no morfológico do segundo trimestre? Então, a proposta da FMF é que a gente utilize alguns parâmetros como peso fetal estimado, pressão arterial média, arteriuterina, o IP médio da arteriuterina e o uso do PLGF, a gente sabe que o fator de crescimento placentário é difícil a gente usar no nosso meio por causa do custo elevado mas se for possível no seu serviço é interessante a gente utilizar e usar os softwares que fazem esse cálculo. Na verdade, existem calculadoras disponíveis na internet na própria Fetal Medicine Foundation vocês podem encontrar essas calculadoras e vocês chegando à conclusão que o risco ele é maior ou igual que 1 para 50 que seria 10% do total você tem 80% dos bebês que vão evoluir para uma restrição de crescimento abaixo do percentil 3 estão nesse grupo e você deveria fazer um follow-up mais próximo então a gente faz um exame extra com 28 semanas entre 26 e 28 semanas na verdade a gente usa se a arteriuterina estiver acima do percentil 95 a gente faz com 28 semanas se estiver acima do percentil 99 a gente faz com 26 semanas e aí se já tem uma restrição de crescimento a gente vai acompanhando a cada duas semanas se tiver tudo bem você pode fazer um outro exame com 32 semanas depois com 34 semanas e depois um outro exame com 36 semanas se o risco for moderado quer dizer entre 1 para 50 e 1 para 150 você pode fazer um exame com 32 semanas e depois com 36 semanas e se esse risco for baixo entre 1 para 151 e 1 para 500 você poderia fazer um exame apenas no terceiro trimestre e se esse risco for muito baixo o risco abaixo de 1 para 500 você poderia até liberar esse exame em 36 semanas se a gente for observar os guidelines nacionais na Inglaterra eles não preconizam o terceiro exame de rotina com 36 semanas eles oferecem o morfológico do primeiro trimestre para todas as gestantes e não fazem exames precoces a não ser que a paciente tenha feito fertilização ou tenha mal passado obstétrico ou tenha sangramento mas de rotina calcula-se a idade gestacional pela dada de última menstruação e faz o morfológico do primeiro trimestre o primeiro exame que ela faz no pré-natal depois ela faz um outro exame no segundo trimestre que é o morfológico do segundo trimestre e ela não faz nenhum outro exame e assim são vários países vários países envolvidos acabam utilizando o mesmo protocolo na Fetal Medicine Foundation por acreditar o professor Kipros por acreditar que o terceiro exame ele é importante nessa detecção e na predição desse óbito fetal e também para detectar essas pacientes que desenvolvem pré-eclâmpsia e reação de crescimento então a gente recomenda que se faça o exame do terceiro trimestre com 36 semanas de rotina mas existe essa possibilidade da gente não oferecer esse exame do terceiro trimestre e qual a vantagem de fazer esse exame com 36 semanas de rotina então nesse nesse trabalho que foi o mesmo trabalho que eu citei anteriormente com mais de 120 mil pacientes se a gente utiliza o peso fetal estimado mais o PLGF mais o IP médio da arteriuterina mais a relação cérebro-placentária você detecta 80% daqueles bebês que vão ter um peso abaixo do percentil 3 e 70% abaixo do percentil 10 na verdade não faz muita diferença se você utiliza o PLGF sozinho ou se você utiliza o Doppler sozinho também sem o PLGF mas se você quiser ter uma performance maior você vai utilizar também a bioquímica além dos fatores maternos da história clínica que todos esses fatores de risco aqui você tem um aumento do risco relativo de restão de crescimento então a ideia é com 36 semanas a gente reacessa esse risco mesmo que ela tenha um risco pequeno no segundo trimestre ela tenha um baixo risco no segundo trimestre e no primeiro trimestre então a gente faria novamente a bioquímica o PLGF o S-FLIT que não está aqui também a gente pode lançar a mão mede a pressão arterial da paciente vê os fatores maternos mede o peso fetal estimado e você tem uma uma estimativa aí de uma de uma restão de crescimento e pode fazer a prevenção do óbito fetal no termo como eu tinha demonstrado anteriormente só para para exemplificar uma situação real que aconteceu na Inglaterra lá nesse hospital que a gente que eu citei anteriormente em Medway é uma população de alto risco ela tem quase o dobro né de taxa de tabagismo por exemplo em gestantes quase 20% das gestantes tem um histórico de tabagismo durante a gestação e obesidade também ela tem quase 10% a mais de obesidade quando comparado com a Inglaterra e o óbito fetal nessa nesse local nesse hospital em 2007 até 2011 era muito semelhante a Inglaterra e depois da vigência desse protocolo que eu acabei de mostrar com essa esse rastreamento no primeiro no segundo trimestre identificando os casos de alto risco fazendo exames com 28 32 semanas fazendo uma prevenção desse óbito fetal esse óbito fetal ele caiu para taxas aqui em torno de 3 a cada mil nascidos vivos que é justamente o objetivo que a Inglaterra tem hoje de reduzir a metade ou seja ele quer sair dos 4.7 a 5 óbitos a cada mil nascidos vivos entre 2 e 3 óbitos que é o que a gente tem hoje lá em Madway Marítimo Hospital então mesmo trabalhando com a população de alto risco pacientes obesos pacientes tabagistas com uma boa assistência com uma boa abordagem sem precisar fazer milhões de exames você vê que mesmo nos casos de alto risco a gente com 5 exames durante a gestação no primeiro trimestre segundo trimestre 28 32 e 36 semanas você já consegue fazer uma boa assistência e consegue bons resultados tá certo então a estratégia geral do pré-natal seria no primeiro trimestre o diagnóstico de malformações fetais que são fatores importantes malformações barra cromossomipatia são fatores importantes para o óbito fetal apesar que a gente não consegue intervir na cura mas a gente consegue predizer e informar e orientar o casal da possibilidade da perda gestacional durante a gestação predição e prevenção da pré-eclâmpsia e restrição de crescimento é possível a gente fazer no primeiro trimestre e é esse o melhor momento inclusive que a gente tem para a prescrição da aspirina que a gente sabe que a aspirina acima de 16 semanas ela não tem efeito então a gente deveria lançar mão da predição da pré-eclâmpsia e da restrição de crescimento no primeiro trimestre usando o ponto de corte de 1 para 100 acima o risco maior ou igual que 1 para 100 você prescreveria a aspirina de 150 miligramas que a gente não tem no Brasil mas tem de 100 a gente usa um comprimido e meio à noite diagnóstico da vasa prévia já fazer o rastreamento da vasa prévia no primeiro trimestre no segundo trimestre diagnóstico das malformações fetais que não foram diagnosticadas no primeiro trimestre reavalia o risco para pré-eclâmpsia e restrição de crescimento aí não mais para a prescrição de aspirina mas sim para avaliar a necessidade de exames extras exames subsequentes que a gente não previu antes no primeiro trimestre avalia o risco de parto prematuro com a medida rotineira do colo do útero faz uma nova avaliação da vasa prévia e no terceiro trimestre com 36 semanas avaliação do crescimento fetal plotando esse peso em curva de crescimento e fazendo uma avaliação sempre com a idade gestacional calculada com ultrassom precoce no primeiro trimestre então eu não vou redatar a gestação nunca isso é uma coisa que a gente tem sempre que relembrar eu faço avaliação do líquido amniótico e o dopla de artéria umbilical e cerebral média para a detecção da restrição de crescimento e da insuficiência placentária então eu fico à disposição para as perguntas que porventura tenham e a gente pode discutir mais aprofundadamente esse tema excelente Manuel você me escuta bem eu coloquei um fone aqui que eu não estava usando escuto sim escuto sim perfeito então vamos lá primeiramente parabéns pela aula pela experiência nova que você traz para a gente aí desse pós-doutorado temos aqui duas perguntas já na agulha primeira doutor Almir aleluia parabeniza pela aula e pergunto seguinte a placenta sucenturiada é um preditor de perda fetal? na verdade a placenta sucenturiada por si só ela é um problema mais obstétrico na hora do parto para o obstetra saber que ele deve checar se a placenta foi retirada na sua totalidade mas se ela tem um lobo acessório se o lobo principal dela na parede anterior por exemplo o lobo acessório na parede posterior você pode ter um vaso comunicante e esse vaso ele fica à frente da apresentação nesse caso você tem a vasa prévia então a placenta sucenturiada por si só não mas a placenta sucenturiada é um fator de risco para a vasa prévia a vasa prévia sim é um preditor de perda fetal perfeito Leonardo Robleto faz um comentário sobre a medida de PAM no morfo de segundo trimestre ele diz que ele não costuma medir e que é uma novidade para ele conforme você falou um pouquinho mais cedo sobre esse rastreio da paciente com risco de restrição de crescimento no segundo trimestre você pode comentar um pouco mais sobre isso então se a gente está pensando na predição e prevenção da pré-eclâmpsia com o uso da aspirina é mais importante a gente fazer a medida da pressão arterial média no primeiro trimestre do que no segundo trimestre mas como eu mostrei esses trabalhos eles mostram que se a gente lançar mão não só da história clínica como do peso fetal estimado como a medida da pressão arterial média e dos testes bioquímicos além do dople de artéria uterina usando o IP médio das artérias uterinas a gente também consegue predizer aqueles casos que não foram detectados no primeiro trimestre como sendo de alto risco então muitas vezes a gente tem no primeiro trimestre um cálculo de risco mais digamos assim vantajoso para paciente mas quando chega no segundo trimestre você pode ter uma mudança de cenário e a gente deve ficar atento para esses casos serem acompanhados de forma mais pormenorizada então a gente oferece mais dois exames ao invés dessa paciente voltar com 36 semanas ela voltaria com 28 e com 32 semanas para uma nova avaliação lembrando que se o dopla de artérias uterina o IP médio for acima do percentil 99 a gente poderia fazer esse exame um pouco mais precoce com 26 semanas de gestação Perfeito e nesse caso Manuel fazendo você fez a dosagem PLGF imagina num cenário perfeito onde a gente tem acesso a todos os marcadores a ultrassonografia enfim a história materna PLGF e tal como é que eu faço para calcular esse risco então a gente usava lá na Fetal Medicine Foundation a gente usava um software que foi desenvolvido pela FMF junto com a GE que é o Viewpoint o problema do Viewpoint é que ele acabou de ser lançado aqui no Brasil e está extremamente caro então está praticamente fora das possibilidades da maioria do serviço no Astraya é possível você colocar os dados e você calcular esse risco também então geralmente quem tem os softwares eles conseguem quem tem um software consegue fazer esse cálculo de risco mas volto a dizer é mais importante a gente se assim a gente está falando de começar a utilizar esse cálculo de risco aqui no Brasil mais no primeiro trimestre então se a gente conseguir padronizar e universalizar esse cálculo de risco no primeiro trimestre eu já me dou satisfeito o segundo trimestre seria uma assim o segundo passo digamos assim se a gente já consegue fazer no primeiro trimestre a gente lançaria a mão do segundo trimestre eu não tenho certeza se a calculadora do site da FMF faz esse cálculo do segundo trimestre eu preciso checar com certeza faz do primeiro trimestre mas do segundo trimestre eu não lembro se eles já colocaram esse cálculo de risco geralmente os softwares que são comercializados são mais completos do que os sites mas a cada vez que vai passando o tempo eles vão lançando coisas novas nos softwares que são comercializados eles vão também disponibilizando nos sites e lembrando pessoal que o site o software que é o Astraia mais simples do primeiro trimestre que faz esse cálculo de risco do pré-eclamps ele é gratuito a única coisa que você precisa fazer é você mandar para Fita Medicine Foundation as suas fotos depois de fazer um curso online que também é gratuito que tem português não tem dificuldade nenhuma para as pessoas fazerem isso e com isso vocês conseguem fazer o cálculo de risco individualizado para as suas pacientes seja no SUS seja no consultório e aí você pode oferecer aspirina Perfeito Tarsila Sacramento nossa colega de Santo Antônio Jesus eu vou juntar com uma pergunta a pergunta dela com a pergunta de Dr. Hélio Cruz ela pergunta o seguinte se o início da aspirina acontece com cinco semanas de idade gestacional e agora a pergunta de Dr. Hélio Cruz se existe a S de 150mg na Inglaterra então vamos lá primeiro que assim não há necessidade da gente começar tão precocemente a aspirina você pode aguardar o morfológico do primeiro trimestre faz essa avaliação de risco e começa a aspirina o ideal é você começar antes de 16 semanas mas aí você começa logo depois do morfológico do primeiro trimestre tá certo em alguns países existe sim a aspirina de 150mg na maioria dos países tem de 75mg então a paciente usa dois comprimidos a gente aqui não tem de 75 e nem o de 150 a gente tem de 81 tem de 100mg pode usar dois comprimidos de 81 ou pode usar um e meio comprimido de 100mg não tem problema por que que a gente não deve usar uma dosagem menor de 75 ou de 100 ou de 81 porque existe uma resistência ao uso da aspirina o organismo ele faz uma resistência e a aspirina passa a não ter efeito então é importante que tenha essa dosagem um pouco maior e deve ser utilizada à noite também por uma maior efetividade da medicação quando comparada com outros horários de manhã ou meio-dia à noite quando você compara os três horários à noite é melhor Manoel Vanessa Camelo aqui de Salvador pergunta o seguinte primeiro parabeniza pela aula e pergunta o seguinte nos estudos que demonstram o benefício da cerclagem de emergência quais os critérios de inclusão utilizados características do colo limite de idade estacional e na sequência tem uma pergunta de Juliana Pitanga sobre o uso do peçário se existe vantagem a cerclagem vai ser sempre o procedimento mais indicado então eu queria que você já comentasse as duas perguntas primeiro cumprimentar todo mundo todos os colegas ex-residentes ex-alunos e hoje são brilhantes profissionais a gente sente muito orgulho você falou alguns nomes Tassila Vanessa Marília Juliana muita gente boa fazendo ultrassonografia então na verdade essa cerclagem de emergência que foi demonstrado nesse trabalho foram pós exames de rotina do segundo trimestre então ao medir o colo no exame de rotina do segundo trimestre no morfológico foi detectada uma abertura do orifício interno com bolsa protrusa com colo aberto e você indicou nesse caso foi indicado a cerclagem de emergência e demonstrando um benefício quando comparado com um grupo que não fez a cerclagem de emergência então a idade estacional foi justamente esse período aí entre 20 até no máximo 26 semanas mas grosso modo 20 a 24 semanas que foi o limite da idade estacional gestacional utilizado em relação ao uso do peçário eu lá na Fetal Medicine Foundation eles não usam não acreditam e não recomendam né inclusive é assim eles fizeram um trabalho grande com foi mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás se não me engano e não demonstrou benefício né no uso do peçário no colo curto naquele exame de rotina se você pegar literatura você tem trabalhos extremamente bem feitos bem desenhados e publicados em revistas de renome como Lancet por exemplo que mostra benefício mostra uma redução aí de 30 a 40% da prematuridade no uso do peçário naquelas pacientes com colo curto e trabalhos também publicados na New England como aquele trabalho que eu falei agora que foi feito lá na Fetal Medicine não demonstrando benefício então assim a literatura ainda é muito controversa eu tenho uma opinião pessoal de alguns casos que eu tive eu não publiquei nenhum trabalho com com o uso do peçário mas eu tive alguns casos que invariavelmente a paciente ia evoluir para um parto prematuro e a gente usou o peçário e a gente conseguiu levar até o termo e um caso emblemático que eu sempre cito em aula foi uma paciente do Roberto Santos que eu tive trigemelar um colo de 15 milímetros e a gente sabe que a cerclagem nas gravidezes múltiplas no no gemelar e no trigemelar ela acaba aumentando o risco de de prematuridade isso também é controverso que tem trabalhos falando que que podem ser utilizados que pode ser utilizada a cerclagem nesses casos mas eu utilizei o o peçário e quando eu fui colocar o peçário entre a medida do colo de 15 milímetros e a colocação do peçário que não tinha no serviço público a paciente teve que trazer comprar o peçário e trazer para a gente colocar levou aí uma ou duas semanas e já estava com 9 milímetros e eu coloquei o peçário e esse peçário criou uma edema no colo e a gente inclusive não conseguiu tirar no momento do parto só depois mesmo paciente anestesiada não foi possível retirar esse peçário e os bebês nasceram pelo menos cada um com 2 quilos e foi um sucesso a gestação então uma gravidez trigemelar com 9 milímetros de colo invariavelmente vai evoluir para um parto prematuro e esse caso para mim assim foi uma um divisor de águas na minha na minha crença depois desse caso eu tive alguns outros de colo encurtado também muito encurtado a gente usou o peçário e funcionou mas se você perguntar ao grupo de prematuridade da da FMF eles não não recomendam não certo maravilha Juliana comentou aqui que em Itabuna eles tiveram um caso recente de sucesso com o peçário foi uma uma felicidade enorme mas é isso casos individuais a gente vai ter sempre para comentar mas difícil ter isso pensar isso com a população com relação a Marília Mercês de Santo Antônio de Jesus pergunta vale a pena iniciar a aspirina após o morfo de segundo com aumento da resistência das uterinas mesmo tendo sido alto risco perdão mesmo não tendo sido alto risco de pré-eclâmpsia no morfo de primeiro não na verdade aí a abordagem é você acompanhar de perto o que eu falei é o seguinte a gente faz o morfológico do primeiro trimestre faz o cálculo de risco para pré-eclâmpsia se esse risco pré-eclâmpsia em reação de crescimento se esse cálculo de risco acusar um risco a maior ou igual que 1% que é 1 para 100 você entra com aspirina antes de 16 semanas se a paciente teve um cálculo de risco intermediário ou baixo risco no primeiro trimestre ela vai voltar no segundo trimestre e você vai reacessar esse risco se esse risco continuar baixo ela vai ter o seu exame no terceiro trimestre com 36 semanas se essa paciente tiver nesse recalculo nessa reavaliação um risco aumentado ou intermediário aí você pode oferecer para ela novos exames de ultrassom então se ela tem alto risco você vai fazer com 28 32 e 36 semanas se ela tem um risco intermediário com 32 e 36 semanas se ela tem um risco baixo com 36 semanas lembrando se ela tiver uma arterioterina acima do percentil 99 a gente em vez de fazer com 28 a gente faz com 26 semanas se tiver com peso abaixo do percentil 5 a gente repete o exame com duas semanas a cada duas semanas para tentar identificar a insuficiência placentária propriamente dita se esse peso estiver normal estiver tudo ok com 26 semanas ela volta com 32 semanas sem nenhum problema excelente já compartilhei aqui no chat pessoal dois links compartilhei no início da reunião e agora também dois links para quem estiver interessado em adquirir o livro perda gestacional do qual o doutor Manuel é um dos autores inclusive desse capítulo que fala sobre a ultrassonografia nos casos de perdas gestacionais assim tem mais um comentário aqui doutor José Eduardo Rocha que participou auxiliou na cesárea do Trijamela que você fez menção aqui bom com relação foi meu residente lá no Roberto Santos sim grande abraço meu amigo onde é que você está se você tinha ido para São Paulo se você já voltou manda abraço manda notícias aí excelente agora já que eu consegui esgotar aqui as perguntas da plateia vou colocar uma pergunta minha para aqueles casos Manuel em que é feito em que a causa de infertilidade é uma causa imunológica e é feito o tratamento existe alguma diferença no segmento ultrassonográfico da gestação o que você pode falar assim da sua experiência nesses casos em que a paciente tinha uma infertilidade e causa imunológica fez o tratamento prévio o que muda no segmento desse pré-natal então eu estou imaginando que você está falando causa imunológica e a alimune de perdas gestacionais porque você tem que separar o que é que de autoimunidade e alimunidade autoimunidade principalmente você tem que pensar na síndrome antifossolipídica que aí você tem todo o tratamento com anticoagulação você tem que fazer heparina associar com aspirina visando não só essa prevenção de restante de crescimento de pré-eclâmpsia mas também fazendo uma profilaxia para trombose venosa profunda e TEP no momento do parto para aquelas pacientes com a situação de alimunidade que também é uma outra situação extremamente controvérsia na literatura a gente faz esse tratamento acredita mas respeita também quem discorda porque também da mesma forma que o perissário você tem trabalhos fantásticos mostrando benefícios meta-análise a gente já publicou uma meta-análise recente mostrando um benefício uma taxa de sucesso de 80% 85% no tratamento enquanto você tem outras meta-análises com outras metodologias outras características mostrando não ser tão benéfico assim para esse grupo de perdas gestacionais repetidas independente da causa a gente vai precisar fazer uma avaliação mais detalhada primeiro que você não vai conseguir fazer seu primeiro exame com 12 semanas essa paciente com perda gestacional ela vai precisar de um exame de viabilidade até pela pela ansiedade do casal e depois no morfológio do primeiro trimestre você vai ter que fazer uma avaliação no morfológio segundo e essa avaliação adicional com 28 e 32 semanas uma coisa que eu vejo alguns colegas fazendo empiricamente que foi talvez até a pergunta que Marília quis levantar é o uso da heparina naqueles casos em que você já tem a vigência da reação de crescimento você tem por exemplo uma paciente com 28 semanas tem um bebê abaixo do percentil 3 e você tenta fazer a heparina meio que de resgate para tentar melhorar o fluxo placentário para melhorar o crescimento não existe dado na literatura para isso mesmo nos casos em que você tenha mal passado obstétrico e tratamentos prévios então o ideal é que a gente faça essa abordagem prévia à gestação então se a paciente tem uma perda gestacionais anteriores a gente faz o painel de investigação prévia à gestação faz uma abordagem terapêutica prévia à gestação e faz um planejamento durante a gravidez tá certo? pode fazer ajustes aqui ou ali mas via de regra a gente já definiu o tratamento antes mesmo dela engravidar agora os exames ultrassonográficos mesmo se o bebê estiver evoluindo bem mesmo que você calculou os riscos foram baixos e tal mesmo assim esse grupo de pacientes a gente vai acabar sendo um pouco mais liberal nos exames extras nos exames de ultrassom que são mais que não são muitas vezes de rotina isso a gente fazia lá também na FMF para esses grupos de mais alto risco a gente acabava tendo uma conduta um pouco mais um exame um pouco mais próximo do outro Perfeito José respondeu aqui Manoel está em Brasília Ah, então maravilha Valeu Manoel já estamos chegando aí nos limites do nosso horário de aula queria agradecer pela aula pela discussão pela experiência que você traz para a gente voltando desses dois longos anos de formação e queria que você fizesse mais mais algum comentário seus comentários finais para a gente poder encerrar nossa conversa de hoje O que eu queria comentar Rafa é assim a gente fica muito preso com essa questão da bioquímica a gente fica muito preso com a questão dos programas de computador muitas vezes a gente acha que são técnicas ou que são abordagens extremamente complexas para a gente fazer no nosso dia a dia e eu mostrei que não tem nenhuma dificuldade inclusive se você tirar a bioquímica a taxa de detecção é muito semelhante vai girar em torno de 75 77% se você utilizar história materna pressão arterial dopla de arteriuterina todo mundo consegue fazer e o peso fetal estimado que também todo mundo consegue fazer então eu acho que a gente tem que começar a fazer colocar essas técnicas de medir pressão arterial média que é na verdade a medida nos dois braços duas vezes em cada braço e você faz um cálculo ali da pressão arterial média não tem dificuldade nenhuma a história clínica a história médica você pode fazer um questionário e entregar para o paciente enquanto ela está aguardando o exame ela vai respondendo se ela já teve pré-eclâmica se é a primeira gravidez dela se ela teve reação de crescimento então não tem dificuldade da gente implementar esse tipo de rastreamento aspirina é uma medicação extremamente barata gratuita inclusive nos postos de saúde então eu queria provocar os nossos colegas nossos ultrassonografistas nossos médicos fetais obstetras a começar a fazer isso não só no consultório como também nos serviços do SUS e uma outra coisa que às vezes a gente faz muito exame desnecessário eu mostrei que a estratégia é fazer dois ou três exames para a população geral e no máximo cinco exames para a população de alto risco de altíssimo risco muitas vezes você vê pacientes aqui fazendo sete, oito, nove dez exames e sem nenhum critério faz exames em qualquer idade estacional faz exames sem nenhum critério técnico e você olha as fotos e às vezes não está dentro do padrão nós desenvolvemos o protocolo da Caliper quem tiver interesse coloca o e-mail que a gente pode enviar ainda não está no nosso site mas a ideia é que esteja no nosso site vocês consigam baixar e a gente fez um protocolo primeiro trimestre segundo trimestre terceiro trimestre justamente para mostrar qual o padrão de exame que a gente deve fazer na verdade o protocolo nosso é um compilado da ISOOG da FMF e de alguns outros artigos mais recentes então assim é provocar mesmo para a gente sair um pouquinho da zona de conforto e começar a fazer esse tipo de intervenção que não tem volto a repetir não tem dificuldade nenhuma 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 da gente fazer isso mesmo que seja em lugares em que você não tem grandes infraestruturas tá certo queria agradecer a presença de todos foi muito bom rever grandes amigos estou vendo o pessoal aqui também da Unicamp ex-colegas meus de residência Dani estou vendo ali colegas que trabalham com a gente também obrigado Rafa pela disponibilidade da coordenação aí da da sessão a gente já tem aí as duas próximas sessões já definidas né eu vou divulgar aí em breve a gente divulga os temas e os palestrantes excelente parabéns mais uma vez muito obrigado pela aula agradeço a todos que estão presentes com a gente aqui que estão toda terça-feira com a gente nesse horário a gente sabe que é difícil é um horário que o pessoal está chegando em casa mas vale o esforço porque a gente está crescendo como profissional e aproveitando aí grandes grandes nomes da medicina fetal e do ultrassom do Brasil essa semana o nosso nossa prata da casa doutor Manuel parabéns Manuel um abraço e boa noite a todos valeu Rafa um grande abraço tchau